Mesmo que tudo na vida parece impossível Mesmo que a morte persiga o teu caminhar Crer que o Senhor lá do alto está te contemplando E o socorro na hora precisa lidar Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente Mesmo que a roupa e a comida te venham a faltar E a vida tão frágil entregue aos cantos Deus me sustenta na vida e livra do mal Deus nunca falha Deus nunca falha Tuas mãos me sustentam e me faz caminhar mais feliz Deus nunca falha Deus nunca falha Ainda que tudo na vida parece ter fim Meu Deus nunca falha para mim Mesmo que tudo na vida parece impossível Mesmo que a morte persiga o teu caminhar Crer que o Senhor lá do alto está te contemplando E o socorro na hora precisa lidar Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente Mesmo que a roupa e a comida te venham a faltar Mesmo que a roupa e a comida te venham a faltar E a vida tão frágil entregue aos cantos Deus me sustentam e me sustentam e me livra do mal Deus nunca falha Deus nunca falha Suas mãos me sustentam e me faz caminhar mais feliz Deus nunca falha Deus nunca falha Ainda que tudo na vida parece ter fim Meu Deus nunca falha para mim Deus nunca falha Deus nunca falha Deus nunca falha Deus nunca falha